A chave tá pronta, eu fiz, né? Copiei o segredo aqui do portão, ó. Ai, que bom! Nossa, eu sou muito ruim de memória, assim, eu sempre perco a chave, sai por dentro, não sei onde eu guardei. Mas quanto que vai ficar? Vai ficar 20 reais, porque eu vim lá de longe, né? Pra te ajudar aí. Nossa, mas você foi tão rápido, né? É, foi tão rápido, mas eu vim de longe, eu tava longe pra caramba, né, moça? Ah, então tá, eu vou pegar seu dinheiro ali dentro, tá? Tá. Já volto. Tá bom. Oi! Oi, tudo bom? Tudo bem, é, o que você tá fazendo aqui? Então, é, a moça me chamou aqui pra, que eu tinha quebrado a chave, né, aí ela pediu pra me arrumar, eu vim arrumei e tô esperando eu me pagar, porque ela falou que ia entrar aí dentro e pegar o dinheiro, eu tô esperando aqui na frente, aqui. Nossa, mas de novo minha irmã estragou essa chave aí? Ah, e faz tempo que você tá esperando ela? Tem uns 15 minutinhos, né, que eu vim, resolvi, aí tô esperando aqui fora, aqui, ela falou que ia entrar aí dentro procurar o dinheiro, aí eu tô esperando. Ah, tá bom, eu vou entrar lá dentro, então eu vou conversar com ela, chamar ela, tá? Tá bom. Ô, Rebeca! Oi! Tem um rapaz ali, o chaveiro, te esperando lá fora, você tá aqui sentada, você não vai lá atender o homem? Eu não, teve a capacidade de me cobrar 20 reais pra arrumar um negócio ali, que ele arrumou em, sei lá, 10 minutos. Ah, não, isso aí é muita sacanagem, muita malandragem. Ele tá achando o quê? Que eu pego o dinheiro na árvore? Não, se ele quiser, ele fica esperando lá. Ué, como assim você vai, agora você quer determinar o tempo que a pessoa fez o serviço? Porque ele demora, porque ele é profissional na área dele, né, por isso que ele demorou pouco tempo, mas ele não te prestou o serviço? Não atendeu o que você precisava, suas necessidades? Não resolveu o problema? Sim, mas por 20 reais, né, em menos de 10 minutos? Ah, Rebeca, mas ele não vai sair lá do portão, não. Vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele, resolve o que você vai fazer. Ah, eu não vou ficar muito bem de boa aqui, eu não tô fazendo nada de errado, tô fazendo nada demais. Não, você vai falar com ele sim. Você vai lá agora, vai falar com o rapaz, vai... Não sei se você não tem dinheiro, não sei, vai se resolver lá com ele. Porque o cara tá lá te esperando, não vai ficar lá no portão esperando até... Vai ficar esperando até quando... Vai lá e dá uma posição pra ele. Ô, Raquel, você é chata, né? O que você tem que se intrometer na minha vida? É, o que eu tô devendo não é você e você vem aqui e mexeu o saco? Ah, mas que caramba, hein? Olha, fica torrando a paciência. Eu vou lá falar com o seu, mas eu não vou pagar o meu hoje também não, não tenho nem dinheiro. Ah, que saco. Você ainda tá aqui, moça? Nossa, moça, eu fiquei aqui mais de 15 minutos esperando, eu não fiz o serviço pra você. Então eu cobrei 20 reais, eu vim lá, olha, eu tava 10km daqui, eu só cobrei 20 reais só pra tirar a chave e fazer uma chave nova. Se a outra pessoa ia cobrar 50. Ai, moça, ó, você vai ter que voltar amanhã. Voltar amanhã? É, eu não tenho dinheiro pra te pagar agora, não. Felizmente. Fui ver lá dentro, lá, eu achei que eu tinha, não tem. Ah, de brincadeira que é a minha cara. Volta aí amanhã, amanhã eu te pago, certinho, te passo. Paz, eu vou te falar, hein? É, fazer o quê, né? Volta aí depois, ó. Amanhã pode voltar aí no mesmo horário que eu vou estar aqui pra te pagar. Tá bom, então. Ah, cara, é chato. Eu não vou pagar nada. Bom dia, moça. E meu dinheiro? Bom dia. Hoje é outro dia já. É, você acredita? Eu vou estar aqui lá no banco e sacar o seu dinheiro. Você vai no banco? Pois então, eu vou ficar te esperando aqui. Achei que você não tava aqui ainda. Ah, mas agora eu vou esperar, nem que eu espero a semana inteira por causa desses 20 reais. Ah, eu achei que você não tava aqui ainda, eu não tinha, eu tô indo agora sacar, tá? Ah, tá. Eu vou esperar você aqui. Tá, eu vou ir lá. Tá pensando o quê? Só de birra eu vou ficar esperando. Nem que eu fique uma semana aqui, mas eu vou ficar esperando agora. Nossa, moço. Bom dia, moço. Bom dia, você tá aqui ainda? Tô aqui esperando aquela atleta do seu irmão me pagar. Nossa, moço. Que vergonha. Poxa vida, mas ela falou que vai te pagar? Pior que eu tô dura, não tem nem centavo. Senão eu ia pagar pra você, pra não ter que ficar fazendo você esperar aí. Só 20 reais só, né? É a questão da gasolina que eu gastei, né? De vir de lá aqui pra arrumar o portão, né? Porque ela quebrou a chave, eu tive que tirar, fazer uma nova. A questão é essa, eu vou esperar ela agora. Fazer questão de esperar ela. E não é nem pelo dinheiro, porque é 20 reais, né? Só que eu cobrei. É porque pela palhaçada que ela fez eu ficar aqui esperando. Igual um besta. Eu vim de longe pra resolver o problema dela. E eu vou fazer questão de cobrar ela. Fazer ela passar vergonha. Ah, eu sei, moço. Eu te entendo. Mas, assim, eu vou indo lá, tá? É, e pode esperar aí que ela vai demorar, tá? Tchau, boa sorte. Tá, tchau. Pode demorar o tempo que for. Eu vou esperar ela aqui agora. Fazer questão de fazer birra. Ai, senhor, ele tá me esperando aí. Eu nem tenho dinheiro dele hoje. Ah, finalmente você chegou, né? Já tô de teto esperando aqui. Cadê meu dinheiro? Ah, então... Eu não consegui sacar o seu dinheiro ainda e... Ah, então você não tem o dinheiro, né? Só pegar o dinheiro lá dentro. Você não tem o dinheiro, né? Devolve aqui mesmo. Como que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum controle desse portão aqui pra abrir, moço. Como que eu vou entrar aí dentro? Se vira. Sabe o que você faz agora? Paga outro chaveiro. Você acha que ele vai vir de longe igual o besta veio aqui e cobrar só 20 reais? Ele vai cobrar no mínimo 50. De onde que ele tiver pra ele vir buscar ou fazer outra... Ou colocar outra chave aí pra você. Você não gosta de enganar as pessoas? Não gosta de fazer palhaçada dessa? Ficar dois dias aqui pra pagar 20 reais? Você não tem 20 reais pra pagar um chaveiro? Por que que você chama ele, então? Agora se vira. Vai, Rebeca. O que você tá fazendo aqui fora? Ai, aquele chaveiro que tava aqui que ele suportava. Tá vendo? Você foi da trela pra ele. O cara pegou uma chave do portão aqui e jogou debaixo ali, ó. E eu não consigo pegar. Tá longe pra caramba a chave. Como que eu vou pegar? Não tem como. E outra? O que eu vou fazer agora? Ficar pro lado de fora? Esse aqui não tem muito. Controle. Poxa, e eu também tô sem a minha chave, hein? Mas eu falei pra você pagar o rapaz, né? Eu falei pra você. O cara ficou plantado o dia inteiro te esperando. Dois dias, né? Aliás, te esperando. E você não pagou o rapaz? Espero que você tenha aprendido a lição. Agora a gente vai ter que ir atrás de outro chaveiro. Eu não tenho nem dinheiro pra pagar outro chaveiro, não. Vou ficar aqui pro lado de fora. Ah, gente. Vai ter que dar um jeito. Como é que vai ficar pro lado de fora? De pior que não dá nem pra pular esse muro aqui. Ai, Jesus. Ai, não. Vamos ter que ir atrás. Vamos. Vamos ver outro chaveiro. Tem jeito? Tem jeito.